Espera aí que a gente já volta, tá bom, né? Vou dar um recadinho e nós voltamos, peraí. Ah, como assim você ir de casa? Sente as suas pernas cansadas. Ih, ó, não dá, gente. Pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então é o seguinte, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme vásser. O creme vásser, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir as varizes. É só acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar 0 operadora 11 559 11466 pra adquirir o seu, porque a Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vásser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. E aí